Música Fala meu povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas, como é que você tá meu amigo? Deu tudo certo? Como é que foi de terça pra hoje? Dormiu bacana, dormiu tranquilo? Porque a chuva já veio, eu tenho certeza que você aproveitou pra acordar um pouquinho mais tarde Mas agora tem que ficar acordado mesmo, não dá pra ficar dentro da cama, não dá pra ficar debaixo do lençol, não dá pra ficar deitado Tem que vir pra tela, tem que vir pra sala, chama todo mundo, chama mamãe, chama titia, chama papagaio, chama cachorro Coloca tudo dentro de casa pra assistir o programa Anamira, sabe por que meu amigo? Porque até 11 horas vocês vão ter que me aturar, então não tem jeito, tem que ficar comigo aqui E olha só, quero pedir sua audiência, alerta todo mundo do Facebook, tá no Facebook? Começa a compartilhar aí e dizer que o programa Anamira desta quarta-feira tá no ar, debaixo de chuva sim meu amigo Porque aqui não tem essa não, ninguém é de açúcar, o baixinho veio trabalhar, não veio baixinho? Deu tudo certo baixinho? Tudo certinho O Rui Mendes veio trabalhar desde, você tá desde que horas aqui Rui Mendes? Coloca aí, tá desde que horas aqui? Desde 5, o homem tá vantado, acabou até os cabelos, desde as 5 horas não tem nem mais cabelo aqui ó Tanta preocupação, coloca o Daniel Barbosa no ar aí, mostra pra ele Como é que tá o Aleixo, Daniel Barbosa? Tudo certo? Cadê a dona Rejane? Tá dormindo? Tá descansando? Tá certo meu amigo Quem, quem, se ele falar alguma besteira a virilha dele já era Que o homem chega aqui todo esculhambado, chega aqui de vez em quando ele chega assim ó Falou alguma besteira, fez alguma besteira E olha só meu povo, eu estou liberando o telefone a partir de agora pra você falar comigo 3307-3950, 3307-3951 e 3307-3952 Aí se você quiser, vem assim ó Luiz, eu não tenho como ligar pra telefone fixo, você vai fazer o seguinte Pega o zap zap, manda a sua denúncia pra cá É claro Não importa meu amigo, manda de onde você estiver Tem acesso à internet 3G, 2G, se tiver só o lazinho lá em cima Manda mensagem, porque a gente mostra aqui na tela do Namira, tá certo? Como é que tá a sua rua, como é que tá o seu bairro, como é que tá a sua cidade Manda pra cá no 99327-6649 Tá tudo certo? Tudo certinho? Tudo tranquilo? Faz o seguinte, quem é que tá hoje aí na tarja? Quem que tá hoje na tarja? É o Rayan? O Rayan hoje veio de pescador, minha gente Rayan tá de pescador hoje Olha só, Rayan, coloca aí pra mim O meu Instagram, pro povo ter acesso aí Quer mandar uma mensagem pro Luiz Quer falar com o Luiz, quer ver as fotos do Luiz Eu vou logo dizendo que não tem foto sem camisa Então se você quiser entrar no Instagram pra ver foto com o Luiz sem camisa Você não vai conseguir conferir Só vai ver do lado da minha esposa, do lado dos meus amigos Porque foto sozinha eu não tiro não Porque eu não sou abandonado, tá certo? Vamos pra primeira matéria, meu povo Olha só Em Novo Airão, o júri popular condenou os irmãos Aldi Lene e Aldi Neide Nazaré Brandão 30 anos de prisão, minha gente Sabe por quê? Pelo homicídio de Lady Diana Dutra de Holanda Ela foi assassinada a golpes de faca durante uma festa A motivação para o crime foi passional Lady flagrou Aldi Lene e o marido dela, meu povo Aí o Edivan Holanda, né, que é o Edivan Holanda Durante uma festa de confraternização em uma relação que considerou suspeita Aí a mulher considerou suspeita e tentou avisar o marido da rival Infelizmente ela foi impedida da pior forma possível E foi pra onde? Foi pro saco, minha gente É dessa maneira que o pessoal resolve as coisas do interior do Amazonas, né? É desse jeito, minha gente E infelizmente hoje a vida não tá valendo mais nada A pessoa mata por qualquer coisa Briga por cerveja Briga ali por dominó Briga por baralho Briga por tudo Até por futebol O camarada tava jogando futebol Nós mostramos aqui O camarada não gostou de perder Voltou no campo e matou o cara Ou seja, tá tudo dessa forma Hoje a vida não vale mais nada Eu fico com medo aqui Eu já perguntei aqui várias vezes dos caras aqui Do Daniel Barbosa Do Baixinho, do Rui Mendes Se eles tiverem vontade de me matar Se eles tiverem vontade de me matar É o seguinte Nós vamos se matar aqui A gente vai embolar A gente vai ver quem morre primeiro É essa situação Porque eu não vou deixar me matar Não vou deixar me matarem Se bem que o Daniel Barbosa Tem uma esposa que é policial aí Ele pode querer pegar a arma dela O negócio aí É complicado Mas só quem pega aí Meu amigo Porrada é ele Ele que se metabesta Dessa forma É esse aqui? Já é? Olha só Eu tô com a Bárbara Mitoso Que vai entrar ao vivo Pra falar sobre esse caso Olha só Na última terça-feira Um homem assassinou a própria mulher No município de Maués E aí o que aconteceu? O desenrolar dessa história Foi complicado Quem conta esses detalhes aí É a Bárbara Mitoso Que vai entrar ao vivo aqui com a gente Na tela do Namira Bom dia, Bárbara Bom dia, Luiz Bom dia pra você que tá acompanhando O programa Namira Desta quarta-feira Olha só, Luiz Realmente esse caso aconteceu No interior do Amazonas No município de Maués O Rosimar Moraes De 31 anos Ele levou a sua esposa Para o hospital geral do município Dizendo que ela tinha caído da canoa E batido a cabeça Ela já estava morta Inclusive Quando ela foi levada ao hospital A Jomara Ferreira Ela tinha uma filha Uma criança Que estava com esse casal Nessa canoa Os médicos, na verdade Os profissionais ali de saúde Desconfiaram De toda a história do Rosimar E acabaram chamando a polícia Quando a polícia chegou no local Ouviu ali o relato de Rosimar Mas também ouviu a criança Que foi uma testemunha importantíssima Para poder saber O que realmente tinha acontecido E a criança informou Que o padrasto, o Rosimar Tinha batido na cabeça de Jomara Com o remo Que ele estava utilizando ali Na canoa Então, diante Dessa declaração Ele foi preso Foi levado Para a delegacia Ali do município Para poder responder Pelos seus atos Volto com você, Luiz Rapaz, que situação Bárbara Mitoso Muito obrigado pelas informações A Bárbara Mitoso Que está solteira aí, né Os camaradas dos caboclo Estão se matando Para tentar pegar Pelo menos o WhatsApp dela aí Mas é a varoa de Deus Tem que ser um camarada Comprometido aí Com o senhor, né Não pode ser qualquer vagabundo não Agora deixa eu te contar, meu amigo Essa história de camarada Está batendo na companheira De estar matando companheira Isso está ficando cada vez mais comum Aqui no Amazonas O que me impressiona É o tipo da história Mal contada do caboclo O que ele falou? Ah, não Ela caiu e bateu com a cabeça Né Aí o caboclo esquece De esconder o remo Né Esquece de De pensar Que tinha mais uma pessoa Ali no local E aí o que que acontece? Horas depois Descobriram a situação Tudo por conta Da história mal contada Ah, não Ela bateu com a cabeça E morreu Bateu com a cabeça E morreu E olha Mostra aí Mostra aí Enche aí, Gesiel A tela Mostra como é que Esse camarada estava Olha a cor da camisa Do vagabundo Toda vermelha Cabra trabalhador Aí eu te pergunto Uma cabeça quebrada Vai sangrar dessa forma aqui Camarata parece um açougueiro Meu amigo Camarata parece um açougueiro Né Minha nossa Meu amigo Vai aprender a mentir Primeiro Tá certo? Vai aprender a mentir Né Agora olha a cara do vagabundo Né O cabelinho todo cortadinho Né Isso tudo pra ele se apresentar Porque o O criminoso Que é criminoso Tem estilo Ele não pode se apresentar Na delegacia De qualquer forma Cabelinho na régua Todo trabalhado Né E aí tentou enganar a polícia Meu amigo Eu vou te dizer uma coisa Vagabundo Comete tipo de crime Batendo na mulher Tem uma recepção muito especial Né Tem uma recepção muito especial Ai Ai Dentro da delegacia Dentro do presídio Dentro da delegacia não Né Que só tem polícia Mas dentro do presídio Quando tem vagabundo Da mesma qualidade Agora eu te pergunto Meu amigo O que que dá na cabeça De um miserável desse Né De espancar a mulher Com o remo Meu amigo O camarada Quebrou a mulher Na porrada Com o remo Né O que que ele tava pensando Como é que o camarada Tem a coragem De fazer isso E aí eu te digo Era uma desconhecida Né Era um traficante Que tava atrás dele Era alguém Que tava cobrando ele Na rua Não Sabe o que que ela era Era a esposa Do camarada Vai que embora Carlinhos Era a esposa Desse vagabundo Eu fico me perguntando Aonde Né Que o camarada Pensa uma coisa dessa Planeja uma coisa dessa É só É o capeta mesmo Dentro do couro Do camarada Isso é coisa do diabo Meu amigo Né Aí tu diz Ah tu vai colocar A culpa no diabo Não vou colocar A culpa no diabo Não Né Todo mundo Tem uma parte ruim Dentro do couro Aí o capeta Meu amigo Só faz dizer assim Vai lá É desse jeito Só te ajuda A completar O que você quer fazer Meu amigo Né Agora meu amigo Você vai ficar atrás Das grades Para repensar O que você fez Aceita Jesus Meu amigo Aceita Jesus Porque senão Tu já sai Para onde vai Tu vai para sete palmos Debaixo da terra E lá meu amigo Tu vai ser recepcionado De uma forma maravilhosa Pelo cão Tá certo E olha só Quero pedir para você Se espantou baixinho Foi? Se espantou Foi? Se espantou Se espantou Pelo amor Se espanta não Baixinho Olha só meu povo Quero agradecer Sua audiência Se você que me assiste Pelo canal 10.1 E também pelo Facebook Baixinho tá esperto Ele tá com pouco medo Deixa eu dizer uma coisa Para você Liga para cá Manda sua mensagem Faça sua denúncia O programa é feito por mim Mas principalmente por você Que está aí do outro lado da tela A gente pede sua participação Sua colaboração Para que a gente consiga Ter acesso aí A informações Que a polícia precisa Para colocar esses camaradas Ah Liga lá Espera aí Que eu tô falando Que a minha diretora Pou Cabra trabalha Cabra trabalha Hum Entendi Vamos lá Vamos lançar Vamos lançar uma enquete aqui Vamos lançar Vamos lançar uma enquete aqui Vamos lançar uma enquete aqui Da seguinte forma O que você acha De um camarada Que agride uma mulher De um camarada Que mata a mulher Ele precisa ficar em uma prisão Perpétua Ou precisa ir responder E depois ser liberado Eu quero perguntar Para você que está em casa Você que está me assistindo Pelo Facebook Você que está me assistindo Pelo canal 10.1 Abre o Facebook aí Abre o Facebook aí Lembrando que você tem mãe Tem irmã Tem esposa Tem várias pessoas aí Que são de sexo feminino Na sua família Você concorda Que um camarada Que acaba de matar Uma mulher Seja ela mãe Seja ela irmã Seja ela companheira Seja africante Seja amante Você acha que o camarada Tem que ficar de que forma Em prisão perpétua Ou o camarada Pode ser preso normal E depois ser liberado Essa é uma pergunta Que eu deixo para você Responda lá no Facebook Lá na enquete Diga lá sim ou não É só isso Sim ou não Você concorda Ou discorda Deixa eu fazer uma pesquisa Vem cá comigo aqui Daniel Barbosa O camarada acabou De matar Uma mulher Não sei os motivos dele Você concorda Que o camarada Tem que ser preso E ir lá ficar eternamente Ou o camarada Tem que ser preso E depois ser colocado Em liberdade Ser preso Com o crime que ele cometeu Mas precisa mudar As leis no Brasil Precisa mudar As leis no Brasil Aí o caboclo Tem que trabalhar Né Barbosa Tem que asfaltar a rua Tem que fazer As coisas dele lá Vou aqui Com o homem Que mais conhece Cadê ele Traz aqui o Rainha Filma o Rainha aqui Tá de pescador hoje Aqui ó Rainha tá de pescador Vem cá Rainha Vem cá Rainha Vem cá Olha só Você que tem namorado Que é a Jennifer Que é a Jennifer Vem cá Rainha Vem cá Você concorda Ele que é namorado Da Jennifer Tá assistindo a gente Lá do centro Do centro de Manaus Filma, filma aqui Coloca essa música romântica Filma de baixo pra cima De baixo pra cima Lindo, maravilhoso Olha só Camarada que mata a mulher Tem que ser preso E lá ficar Ou tem que ser solto depois Não, tem que ficar Tem que apodrecer na cadeia Não tem essa não Se o cara não quiser ser preso Ele não iria matar Ou agredir a sua esposa Então se ele agrediu Ele pediu pra morrer na cadeia Essa é a minha opinião Tá certo Aí o Rainha Vai ressaltar que o Rainha Tá sem tornozeleira já Que retiraram Pra ele poder ter A oportunidade de trabalhar Agora Deixa eu pagar O cara que sabe tudo de mulher O cara que sabe tudo de mulher Calma Elias Eu não vou te pegar não Ali Elias Deixa eu falar aqui com o Ruim Mendes Ruim Mendes Camarada caboclo Matou a mulher Matou a mulher Não se sabe o motivo Se foi baralho Se foi bebida Se foi porque chegou tarde em casa Se foi porque dormiu no sofá O caboclo que mata a mulher Tem que ficar preso Ou tem que ser solto Depois dá bom dia aí Pra as mulheres Que são tuas fãs aí Bom dia a todas vocês Tem que ficar preso pra sempre Não é assim que se trata uma mulher Não Como é que se trata uma mulher, Ruim Mendes? Todo carinho e amor Acerto Olha aí meu povo Vem pra cá Que eu tenho que colocar ele no ar aqui Vem cá Vem cá Né Tá todo mundo colocando o anão na tela Né Eu vou colocar o baixinho Não vou colocar o anão não Porque o baixinho é estiloso Olha só o sapato dele aqui rapaz Tu é doido Coisa maravilhosa Coloca aí babosa Dá pra mostrar Olha o naipe do garoto Agora mostra o cinto Não tem cinto Caboclo que bate na mulher Que mata a mulher Tem que ficar preso Ou tem que ser solto Vou falar pouco Hum Tem que botar na grade Fechar Botar uns 20 cadeados E deixar ele lá pra descer Só isso Mulher não deve se bater Fazer com carinho Amor Ditação E muitas coisas a mais Mas a tua mulher te perdoou? E muito Vambora continuar o programa meu povo Olha só Ruim Mendes Deixa eu ajeitar aqui a tela TP E olha só Esse aqui não aconteceu Esse aqui foi uma tentativa Não é isso minha diretora? O camarada tentou assassinar a mulher É isso minha diretora? É né? Ele agrediu Ele agrediu a mulher Esse camarada aí né? Ele tentou agredir a ex-companheira E sabe onde? Dentro de um veículo Caboclo travou as quatro portas E começou a dar um sacode na mulher Só que ela escapou Ela pulou do carro Em movimento Quase uma matrix aí né? E desesperada pediu ajuda A quem passava pela rua Resultado? O caboclo foi preso Traz pra mim os detalhes aqui na tela do Namira Francisco Tiago de Souza Desceu a velocidade pra passar no quebra-mola E eu peguei, aproveitei e pulei do carro Depois que se jogou do carro Tiago ainda tentou passar por cima dela Isso, ele ainda veio com o carro pra cima Só que um outro carro que tava bem atrás Parou e foi quando ele foi embora Tiago se apresentou na delegacia especializada em crimes contra a mulher Onde teve o mandado de prisão cumprido Ele vai ser encaminhado à penitenciária Mas que situação Olha o tamanho do caboclo Olha o tamanho do caboclo Né? Travou as quatro portas do carro E começou a aplicar ali O fatality da mulher Começou a dar porrada na mulher Né? Eu acho que esses caboclo aí que dão na mulher Eu acho que não tiveram educação não Acho que eu não É infelizmente, eu não sei como Porque um caboclo desse não é filho de chocadeira Teve mãe Né? Teve mãe, a mãe passou a roupinha A mãe dava a sopinha quando tava gripado Quando tava esse dia de... Esse dia chuvoso A mãe fazia uma sopinha de feijão e levava pra ele Mas quando o camarada começa a se relacionar com uma mulher Né? O camarada esquece O camarada esquece que é uma mulher Pensa que é um homem Só pode Né? Pensa que é um homem Só pode Porque o camarada pra agir dessa forma Como um animal, como um bicho Como um monstro Né? Não pode ter tido uma mãe Pelo amor de Deus, meu amigo Como é que você trata uma mulher dessa forma? Começou a espancar Imagine se essa mulher não tivesse saído do carro Imagine se ela não tivesse ali recebido O poder da Matrix e se jogado do carro Né? Imagine se ela não pensasse que era um... Uma super heroína Se jogou do carro Você viu o joelho da mulher? Mostra aí, Gisele Separa essa imagem aí do joelho da mulher Como tava todo ralado Mas ela não pensou duas vezes Né? Eu quero aqui até... Manifestar nossa solidariedade pra essa mulher Porque ela teve coragem, meu irmão Ela teve coragem pra se jogar do carro em movimento Olha só como é que tava o joelho da bichinha Olha só, minha gente Se ralou todinha E isso só o joelho Né? Quem sabe ela tenha se batido aí todinha Com o braço Né? As pernas Né? Não aconteceu coisa pior Agora foi corajosa, hein? E é esse tipo de mulher aí Que você precisa ser Você que tá em casa Que muitas das vezes sofre com um caboclo desse Né? Deixa o camarada levantar a mão Deixa o camarada dar na sua cara Né? Deixa o camarada gritar com você Minha amiga Faça o seguinte Não deixe não O camarada levantou a voz O camarada levantou a mão Ameaçou Só que ela ameaçou Só ameaçou Já dê Diga logo pra ele assim Ó, passa, meu filho Game over pra você Pode ir embora Game over pra você Né? Porque você precisa ser corajosa Precisa ser encorajada Né? A não aceitar esse tipo de comportamento Né? A gente precisa diminuir esse índice de feminicídio Que acontece aqui em Manaus Esse alto índice, né? Que a delegacia da mulher muitas das vezes dá Né? De medida protetiva Isso não tem que existir não Sabe por quê? Ah, Luiz, mas quer dizer que o caboclo vai votar? Não, não é isso Sabe o que eu tô tentando dizer? Pra você não realizar o pedido de medida protetiva Porque antes você já expulsou o caboclo de casa Já cortou a relação com ele Né? Já cortou a relação com ele Belíssimo trabalho da doutora Belíssimo trabalho da doutora Débora Mafra Companheira aqui do programa da Mira De todos os programas aqui Já é carteirinha Já tem carteirinha daqui da Nova TV em Tempo Né? Belíssimo trabalho que vem fazendo Na frente da delegacia especializada Em proteções, né? Contra a mulher Tá certo? O esquenta, minha diretora É o esquenta de quê? Ah, é? Cadê? Vem cá Olha só Deixa eu contar uma coisa pra vocês Vocês lembram daquele caboclo que matou a mulher É... A facadas dentro de um hotel? Pois é Esse mesmo caboclo Né? Também realizou esse tipo de feminicídio aí Esse tipo de feminicídio não Esse outro feminicídio aqui em Manaus Matou uma mulher dentro ali de um comércio Certo? Só que ele não tinha sido preso Né? Mas olha só Depois do intervalo eu te conto essa história todo dia Não sai daí não Volta já já Volta já já